O leiro, agora o Deus pediu que Jeremias descesse à casa do leiro e ali ele viu aquele leiro fazendo aquele vaso E aquele vaso caiu e quebrou, mas ele pegou no outro barro, fez um vaso que parecia aquele primeiro O que eu quero falar pra você nessa noite? Você pode estar aqui hoje quebrado, moído, mas o Deus que transformou aquele vaso, fez outro novo Nessa noite ele está aqui pra fazer você uma nova criatura na presença dele Porque aquele barro caiu, muitos pregadores falam que o leiro não pegou aquele barro, perdão, e fez o vaso Sim, não fez, mas na olaria, porque não dá tempo de moção, é quem fala, frioleiro Lá na olaria tem um indicador, onde você coloca o barro, ele passa 24 horas curtindo pra fazer o tijolo E o vaso é bem um pouquinho diferente, porque o barro que faz o vaso, ele não tem mistura Pra fazer o tijolo, ele tem mistura Eu creio que aqui tem vaso aqui, que não tem mistura É um vaso que adora em novo ao nome do Senhor Então essa noite é uma grande coisa que Deus vai fazer na sua vida Porque você veio aqui pra adorar Você quer receber, porque você está aqui para sentir a graça e a presença do Senhor E que Deus abençoe, nome e bendice O que Deus abençoe, nome e bendice